E aí pessoas, esse daqui é o canal Bonitezas, meu nome é Bárbara Deschamps e se você ainda não é inscrito aqui do canal, clique aqui embaixo em se inscrever e ativa o sininho da notificação para ficar sabendo de todo o vídeo novo que eu vou colocar por aqui. E o tema desse vídeo vai ser decoração inspirada no Pinterest e ele em parceria com a Paula Gonçalves que tem um canal super legal e eu vou deixar o link do vídeo dela aqui em cima e aqui embaixo na descrição para você ir lá ver depois. Se você gostar das ideias não se esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos nas redes sociais, deixar sua opinião aqui embaixo também. Beijos e até a próxima! E para o primeiro DIY você vai precisar de toalhinhas de papel dessas que são utilizadas em doces. E vai começar partindo várias delas ao meio. Depois você vai pegar essa parte que você recortou, vai dobrar no meio novamente e vai cortar o topo ali de cima, a pontinha ali de cima que é onde vai encaixar a luz. E agora é só pegar cada uma dessas partes e enrolar no fio de LED. É importante que a luz seja de LED para não causar acidente depois. E é muito simples, é só você dar a volta na luzinha e juntar as duas partes com alguma cola. E depois é só repetir o mesmo processo em quantas luzinhas você quiser e já está pronto. Agora para fazer um vasinho decorado ou um porta-velas você vai precisar de um vidro desse de conservas e vai começar colando e enrolando um pedaço de barbante ou corda ali no topo do seu vidro. Depois você vai recortar mais três pedaços de corda ou barbante do mesmo tamanho e vai começar a fazer uma trança com esses três fios. Depois é só colar essa trança nas laterais do vidro fazendo como se fosse uma alça. E para decorar ainda mais você pode fazer um desenho vazado em algum papel adesivo e colar no vidro. Depois é só passar um pouco de tinta por cima e retirar esse papel com bastante cuidado, deixar secar e já está pronto o seu porta-velas ou o seu vaso. Para fazer um porta-retrato pequeno com efeito de mármore você vai precisar de duas cores de massa de biscuit. Depois você vai dividir essas duas cores em quatro partes iguais e vai fazer várias cobrinhas, várias tirinhas com essa massa. Agora você vai juntar todas essas partes dando uma volta e vai começar a amassar e mesclar bem essa massa até ela ficar bem misturada. Agora é só pegar metade dessa massa e começar a fazer como se fosse um triângulo, uma montanha, alguma coisa assim. Depois você vai pegar uma foto e vai amassar ali o centro encaixando ela fazendo abertura para ela ficar encaixada depois. E para garantir que esse espaço vai ficar ali e a massa não vai se juntar depois, você pode deixar secando de um dia para o outro com um padrinho de plástico ou acetato ali no meio até ficar assim. E para decorar caixas e latas de uma maneira bem simples você pode fazer isso usando algum papel adesivo ou estampado. Para a tampa da minha lata eu vou usar o papel contact de mármore e passe bem os dedos até retirar todas as bolhas. Aproveitei que a lateral da minha lata já era toda preta e fiz um detalhe de mármore ali na lateral também. Como a tampa da minha caixa era de papel eu encapei toda ela com papel estampado e fiz um detalhe com papel preto ali em uma das pontas. E pronto, agora você já tem caixas e latas novas e decoradas. Se você gostou desse vídeo não se esquece de deixar seu like e deixar sua opinião aqui embaixo. E lembra também de ir lá no canal da Poli e conferir o vídeo dela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho